Oi, meu nome é Márcia Gemili e eu sou a administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu vou realizar mais um unboxing. Quem viu essa caixa aqui foi a Tânia Carvalho. E ela já disse o que é, mas eu não vou estragar a surpresinha aqui pra vocês. Se bem que na capa do vídeo vai estar, né? Opa, meu barato. Aqui está ela. São livros que ela escreveu. Um mergulho para o alto e um mergulho no tempo. Legal. Vou ler aqui pra vocês. Esse aqui é o volume 1. Egito, 18ª Dinastia. A revolução está por vir. O farol Akhenaton e seus sacerdotes lutam pela crença em um único deus. Matkare, prima do farol e sacerdotisa dos templos de Atom, dedica sua vida a essa verdade escrita na zareja do deserto, no imenso azul das águas do Nilo. O mergulho para o alto é um romance crônica de costumes. Reaventura Mística e Histórica. É a saga de uma mulher corajosa e idealista que amou dois homens. Viveu dois destinos, mas que acima de tudo amava a Deus e a sua missão. Bom, ambos são publicações da editora Marmesh. Vamos ver, tem foto da Tânia. Mas eu não vou ler esse nome desse, porque vai que tem um spoiler do que vai acontecer no final desse aqui. Então deixa eu falar. Eu lerei os dois livros e assim que der eu farei uma resenha sobre eles. Tem também um terceiro volume, que é sobre a rainha Hatshepsut. Hatshepsut é a rainha filha de Amon. Mas esse aqui ela falou, a Tânia, por e-mail, que será em e-book. E a Tânia, ela me passou no site também. Eu não posso acessar agora, mas eu vou deixar o endereço aqui na tela para vocês darem uma olhadinha. Eu gostei, Tânia. Obrigada. Então é isso. Vou mostrar a capinha. Obrigada, Tânia, pelos seus livros. E parabéns por sua publicação. Eu lerei sim. E com muito carinho, claro. Eu adoro as coisas que os leitores fazem. E lembrando que quem quiser enviar alguma coisa, o endereço está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir para que eu saiba que gostou desse tema. E caso não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu também tenho um canal solo, o qual convido vocês a conhecer. O link está aqui na descrição. Nelo eu falo sobre assuntos variados. E caso eu queira comprar o meu livro, Uma Viagem pelo Nilo, o link está aqui na descrição. E vocês podem comprar também algumas cenas do Antônio Egito da Edições Del Prado. E para saber novidades sobre descobertas arqueológicas no Egito ou sobre o meu trabalho, siga-me nas redes sociais. Eu e o Arqueologia Egípcia temos Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site.